Prega-se, esse amor pronto Vai narrar? Eu não sei fazer isso não, Vi Você não sabia? Bota na cintura aqui o telefone Bota na porta Bota aí Ele não sabe falar lá, isso é bom Não, 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 não Vai, vai, vai Pô, Bias, ele tá com três O que é que você mora aí? A doente atirou de novo? Não, vai doente Vem, vem Começa! Olha lá, isso é feio o caralho, moleque Como é que se roda, como é que se roda, como é que se roda? Pô, bora aqui não sei nada, não abraça pra ela cobrar uma água Sei lá Ah, tá, tô... Ah, tá Não, 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 deixa Vai lá, vai lá Bota o teu na câmera Vai lá Valeu, olha 1x0 não era gato É que eu arrumei aqui na câmera Outro dia eu vi a live E tava assim Valeu Che preto Pronto cra pé E vai lá Corações E aí Põe o cabelo Não, você... Certo Certo Pai, toma como fala Grátis a Emilia, Bati. Grátis a Emilia do aboramento. Porra, finalmente tem o câmera. Vou apagar o show, Emilia, pra roubar tudo, então. Vou apagar, vou apagar! Vou apagar, vou apagar! Vou apagar! Não vou apagar, caiu nem vivo! E depois, onde está que? Comunque, um é caduto, porque piove e então escivola muito. Cascou! Cascou! Que isso que tá? Vamos aí! Não, não! Só um pouco! Entra! 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 Vai lá, vai lá! Vai, vai, mostra! Caralho, não dá pra correr! Vai, vai, vai! É o quê? É o quê, amor? Tá trem de vez! Legal mano! Calma aí, calma! Comininhas a diluviar alcuni secouna... ...la mama é uscita da finestra, disse... Entra em casa! Não diz que tem ele agora! No, porra, tem medo. Bota quatro, conta a... Vai de logo na cima ou não? Ah! Tá três por três. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Então, estamos 3 contra 3 porque todos são uscidos por a piora. É bom, não vai sair! Qual era o que faz a 3? Não, não vai! É bom, não vai sair! É bom, não vai sair! É bom! É bom! Não, Yuri, por favor! Então, vamos lá! Vamos, vamos lá! Vamos lá! Vai menino contra menina, então? Vamos avisar aqui! Ah, se quiser ir lá, eu vou dinheiro! Ragazzi contra ragazzi! 4 ragazzi contra 4 ragazzi! Quinde... Cambiado tudo, ragazzi! Não, não, então! Não sei se ele quer ficar ali, né? Não, não, vai lá, meu filho está aí! É o teu filho? É! Aí ela falou para mim, a uniforme manda que ele escorregou, manda aí para mim! Aí fica tudo filmado aí! E o bom é que tipo, pode ir lá fazer algum lance legal, fica tudo ali! Aham! Assim ficou bem! Depois do rádio... Vai! P tu tá aí? Cancelo ou p hate? Ou pqqqgo? Mánghi! Parque! É! Tá é? Oh, m...... O que eu já sei?! Calma, é que não vai sair? Boa, dois alunos, um a zero, um a zero, um a zero, um a zero, boa, boa, um a zero, é de cinco? Um a zero, um a zero, um a zero, um a zero, um a zero. . . . . . . . . . Não vai ser um coxinhão, não vai ter nisso Não vai ser um coxinhão, não vai ser um coxinhão Não vai ser um coxinhão Vamo aí Vamo lá Vamo lá É dois Aí Porra, Neymar Vamo, Neymar Vamo fazer o louco Vamo E aí Vamo Tchau Vamo Vamo Calma Calcio saponato ragazzi scivola tantissimo comunque grazie mille a tutti quelli che stanno seguendo Grazie ai vostri abbonamenti ragazzi comunque scivola tantissimo perché adesso è sceso la pioggia e sono tutti bagnati a terra quindi senza scarpe stanno scivolando ehi ehi ah 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 um ah no ma Games è è è ah di Me põe! Eu tô te empurrando o aparelho! Eu vou cair! Nossa amiga, eu... Ai, tô no peixe! Calma! Calma! Tô voltando! Ah, não! Ah, foi mal! Foi mal, foi sem querer! Era pra ter tirado o peixe! Uuuu! 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 Ragazzi, stanno tenendo botta 2 a 0 noi! 2 a 0 noi stanno tenendo botta queste ragazze! Sono fortissime, guarda lá! Che qualità! Comunque, peccato che ha cominciato a piovere perché sennò i ritmi erano ancora più alti! Ehi, cazinza! 4 a 0! 2 a 0! Tama mais 1, vem! 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 Vem, venga con voi! Facciamo cambiamento! Noi vinciamo! Le ragazze sono prime! Rolino 20 le scende da mezza! Ah, tem outro! Pode esparare! Oh! Ei! Vai, lindis! Vai por onde? Vai por onde? Chega em pé! Vai, vai! 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 4 a 0, ragazzi! Allora, qua funziona così. Uno arriva e dice posso giocare e sono entrati uno da una parte e uno dall'altra. Quindi siamo sempre adesso 5 contro 5. Ma subtilele se il hype,ha finita do minuto e sulle puls… Saiorparela! Vai, vai! Vai, vai, vai! �ana-ma subtractioneee… Multiincome… Di youtube, beatBall… Quest senta… Qu faulti… Sóntate… Não, não, não! M �ero… Bonito… Não, tá chTimendo! Não está chovendo mais A gente não está mais chovendo Toma aí, não vou chovendo Agora faremos um 3 contra 3 com os ragazzi veri Então se alzerá o ritmo da partida Vem aqui os comentários Está bom pra caramba Então, as ragazzi estão lá Que cercam de convincar a mamãe de voltar ao campo Porque podendo jogar Vamos, vamos Agora, 3 contra 3, gol dentro da área Neymar e Pedro do Flamengo Ragazzi, nós somos os mais pequenos Mas vinceremos com esses 3 fenômenos A gente não se fala Tudo que era me jogar Estão demorando pra nós Vamos, vamos Vamos, vamos Não vi ele lá, mas é bem 2 não . 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 Palo, palo, ragazzi, palo não é gol, palo não é gol, como dizia um bom Ragnar. Tchau, Galaxino, bem-vindos todos, galera, lembrem o seu apoio no canal. Ah não, não valeu, não valeu Valeu, valeu, vai derrubar Daqui a pouco eu falo Ah meu Aí, 3-3, 3-3 Saíram, saíram Vamos, vamos, 3-3 3-3, 3-3 3-3, 3-3 Ô, 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 ô Bora, fala, fala Saíram, saíram Olha aí, ó Porra Volta aí, volta pra marcar ele Bora Pedro, bora Pedro Vai no meio Vai no meio Deixa eu chegar Olha aí, casa É lá, vamos Tá escrito O que é isso? 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 O que é isso?